E agora vamos à próxima cantoria, Duarte Papela e Bruno Petelho. Boa noite, assistência, que veio a mais um serão. Agradecendo a comparência de todos os que aqui estão. Boa noite, mas que orgulho. Vê esta gente adorada, Mas a fazerem tanto barulho, Pois aqui não entendem nada. Fazer barulho é defeito, Quer de senhor ou senhora, Pelo menos tenham respeito, Pelo cantador que vem de fora. Quem fala sem ser preciso, Deve ser mal educado, Que quem canta ao improviso, É igual a quem canta ao fado. Quem faz barulho, Quem faz barulho, Só faz intrigas, Isso te faz entender, Não percebe de cantigas, Só veio comer e beber. Oh, verão amor, Te vejo agora, Quem aqui, Quem aqui, Te dá valor, Votas cantigas, Galhos para fora, Quero te ver, Oh, cantador. Votas cantador. Canta, cantador laureado, Canta, cantador laureado, Que também és bom cantador, Que eu estou aqui ao teu lado Ao teu interior dispor A gente já vai ver Porque tu tens pequidade Canta bem que é um prazer Mas cantar-te a vontade Cada um tem seu destino Mas eu nunca vi na vida Um homem tão pequenino Com uma língua tão comprida Eu me sou a tua piada Oh, que cantiga tão linda Mas eu tenho uma coisa arrumada Que ela é mais grande ainda Tens uma língua perigosa Que solta cantigas em comum Senhor Zé, tão venenosa Capaz de matar qualquer um Canta comigo Que prazer Já batei esta a minha porta Mas tu és É que vais ver Um cantador de água retorta Quando a verdade se expande A vida tem seu destino Porque a coisa que era grande Não é de um homem pequenino Oh, verano Oh, verano Tu vais-me ver Que eu não me esquece Da piada Diz-me se gostavas De saber Essa coisa arrumada Tu és dono No da verdade E eu tenho Que admitir Podes dizer à vontade Estou aqui para te ouvir Eu canto é com educação Para o homem e mulher O que é grande é bom Meu coração Não é outra coisa qualquer Eu não quero ir Para estes fins Não te cobras de suor E o tacão dos botinhos Que te faz ficar maior Eu nasci Só pequenino Mas se vê Eu cantar fundo Que tal Talvez Jesus Foi menino E era o rei de todo o mundo Em água retorta Torta se canta Os cantadores São gente honrada Mas muitos Só tem garganta De resto não tem E é mais nada Eu adoro as tuas brincadeiras És dos cantadores És dos cantadores leais E os cantadores Das feteiras É cabeça e nada mais Tua verdade se expande Eduardo tem paciência A cabeça pode ser grande Mas tem bastante inteligência Quando a quer Vê-se é enorme Não deixa-o Tão bem bondoso Se ela é grande É conforme Deixa o corpo Defeito uso Faz ouvir Esta cantiga Eu vou cantar Do bem disposto Tu também com Essa barriga Tu não estás Muito composto Tenho barriga Não faz mal Mas é só Por brincadeiras E casa entrou Tem material Para engordar As feteiras Peboilhas Peboilha Não Leves A mal Eu Cantando A tua Beira Peca Neste material, e leve tudo para a lixeira. Oh, meu canto, te burr-jeitoso. Oh, papoile, teu amigo, para que é que estás nervoso? Estou a brincar contigo. Oh, papoile, eu te conservo e seguro bem os meus pés. Porque eu nunca me enervo com contadores como tu és. Oh, joeque, eu tenho o prazer de cantar em vez primeiras. Que eu ainda te fui fazer o cantador mais grande das feteiras. Responde-me, amigo meu, que és filho de São Miguel. Diz-me, papoile, como correu a noite passada no hotel. Dormi com o encantador da terceira. Que foi um homem fiel. Ele comeu a noite inteira. Estas coisas te consomem. Vem com calma à minha beira. Em tom do remiste que um homem julgava que era capuspedeira. Eu não digo por piada. Oh, Bruno, eu não falei mal. Eu dormi com a luz apagada. Porque assim ninguém te obriga por aquilo que eu estou a ver. Pelo tamanho de barriga, criança está quase a nascer. E o outro, amigo meu, vê que não é uma cheneira. Logo pergunta o Eliseu, que ele vai dizer à tua beira. Se a pergunta se mantiver, Diz-me lá, amigo meu, Papoile, quem foi a mulher? Fosteste o Eliseu. Oh, rapaz, com conteúdo. Vou dizer-te porque eu quero. Tu não vês este barulho. Não tenho cara de mulher. Venha aqui, lo que vier. Para se seguir mais além. Tu tens corpo de mulher. Mas a barba disfarça bem. Eu vou dizer-te porque eu quero. Eu vejo bem esta cantiga. Eu tenho corpo de mulher. E tu cara de rapariga. O teu contar, que coisa. Já que é para brincadeira. Se tu visses uma coisa. Não falavas desta maneira. Eu já vi tanto rapaz mocho. Que canta com precisão. Então detasca-lhe seis abaixo. Que é para ver se é verdade ou não. Este teu cantar não é doce. Não patas a minha porta. Era preciso que eu fosse. Como os homens de água retorta. Tu não queiras ver carne morta. Oh rapaz. É no momento. É que os homens de água retorta. São homens a cem por cento. Os homens de água retorta. As vezes saem do sentido. Mas se é para ver carne morta. Antes tu estejas vestido. Tu a mim. Ninguém me entorta. Eu vou que eu disser-te vou. Se fosses de água retorta. Eres discreto como eu sou. Não estás usando maldade. Mas não estás a pensar bem. Que já estás numa idade. Que não há nada para ninguém. Oh rapaz. Este velhinho. Mas não para cantar ao impreviso. Se brincaste um bocadinho. Ainda tenho o que é preciso. Tu és o rei desta Buda. Tu és o mestre na rima. Mas a tua força toda. Estal é do pescoço para cima. Tu é que és o rei da Buda. Eres uma joia rapaz. E a tua força toda. Estal é na parte de trás. Pepele tome mais cuidado. Para não te meter sem perigo. Que eu te quero é ver zangado. Porque eu estou bem do castigo. Mas se estás muito enganado. Estás me confundindo contigo. Eu só estou a brincar. Quero que sejas o rei do Buda. E vocês pá. Mas lhe vão dar. Que é para ele sair do lodo. Ai Bruno. Ai Bruno. Se eu te apertar. Tu até te desmanchas tudo. Atenção. Nem vou prestando. A esta tua brincadeira. E eu aqui te escutando. Essa tua vagina. Porque ele. Mesmo brincando. Vai pondo a mão na algebeira. Eu quero é te ver crescer. Seja aqui. De onde for. E em seguida. Vai entender. Quer senhora. Quer senhor. Vem em palmas. Com prazer. Vais ser um grande cantador. Obrigado gente em tordeira. Que veio a este festival. Nesta hora presenteira. Que nunca nos levam a mal. Foi só uma brincadeira. Para agradar o pessoal. Oh Bruno. Tu estás aqui. Es mais doce. Do que o mel. Olha o povo. Que está para aí. Fez este lindo papel. E agora. Vem. Palmas. E ouvi. Uma honra. São Miguel. Tu é. Que ficas. Na. História. E. Eu. Quero. Que nisso. Penses. De uma. Forma. Notória. Tu ao. Povo. Convences. Que tu és. Uma. Velha. Glória. Dos. Cantadores. Miquelenses. Miquelenses. Oh Bruno. Marca teu trilho. Vais ser o mar. De mais. Marés. Eu. Eu. Te. Ponho. En. Sarilho. Nem. Te. Toque. Com. Os. Pés. Bendito do Pai que tem um filho da maneira que tu és Papoileu, vou-te dizer que és fino e educado Tens contigas a valer Porque cantas como é dado É uma honra e um prazer Eu poder cantar ao teu lado Vem aqui, conta dormindo Que eu vou-te abrir a minha porta A meu lado, tu não és fino Cantador que me conforta Oh Bruno, sejas bem-vindo ao entrar em água retorta Eu abri-te a minha porta Por seres honesta pessoa O Papoileu bem se comporta Porque não faz coisas à tua As peteiras e água retorta Abraçam os remédios da lagoa Eu agora vou impor Para ver quem está presente Tu és mais do que Saúl Que foi profeta antigamente E em nome do José Raul Obrigado Obrigado a toda a gente Tu daqui levas vantagem Por estes amigos queridos Levas palmas na bagagem Dos que estão aqui reunidos Eu te desejo boa viagem Para os Estados Unidos Oh Bruno, tu dá-me a mão Que criatura querida És a honra da multidão Nesta sala tão comprida Vem-te levar Vem-te levar No coração Para o resto da Minha vida É uma linda atitude Que nunca nos põe em quesília Tu cantas com tal virtude És de uma fina mobília Felicidades e saúde Para ti e para a tua família Muito obrigado Obrigado a todos It's that time of year As well as the freshest seafood From America's oldest seaport Sip from a long list Of seasonal cocktails And cordials That'll keep you warm All winter long From soups and sandwiches To pizzas And decadent desserts The Azorian menu Has something for everyone With specials Every day and night Reserve the private function room For any holiday Or special occasion Gather with a whole family Or sit at the bar To watch the big game And before you leave Do a little grocery shopping At the Mercieria Portuguesa Or buy a gift card For that special someone Who's in the mood For Portuguese food? The Azorian 133 Washington Street Gloucester